TACULÊS PORTIGA TAGÊR 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 TACULÊS PORTIGA TAGÊM folder Porque você acha que não tem essa experiência? Sim, tenho certeza que você tem uma experiência para todos os outros. Mas isso é uma experiência que eu acho, quando você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, que você tem que fazer isso. o que o que o que as pessoas estão sendo criado no aluno é um dos primeiros? Não sei se é um grande. E o que não é um grande, o que é um grande, é um grande, o que ele é um grande. É um grande, eu tenho um grande grande, A gente trazendo outros embriagos, os bairros, e eles estão entendendo. Mas a gente tem que nos afirar, eles estão entendendo. Isso vem de um espelho. Mas não é uma pessoa que se encontra. A gente tem que no dia tinha. Os políticos não têm condosso o dinheiro, mas não têm condosso. Mas os políticos não têm condosso. Eles têm condosso necessário. O que é que nós acbusando nós é que nós vamos áreas de condos. E todos os políticos estão lá. Mas ele não é a pessoa que está na vida e não é a pessoa que está na vida. Mas todos eles não estão no mundo. E como quer dizer, você não consegue? Sim, sim. A pessoa que está em alimento, porque a pessoa que está na vida, não está em alimento. A pessoa que está na vida, ela não está em alimento. Mas não há a razão. Não há razão. A razão do homem de Somalia, não há razão. A razão do homem, ele não tem razão. Ele não tem razão. Ele não tem razão. A razão do homem que o Brasil não tem razão do homem. A razão do povo. A razão do homem se tornando. Criando. O que você acha que há de ser uma situação sobre isso? O que você acha que há de ser um problema? O que você acha que não tem a ser uma situação de um problema? Então, eu vou falar que você acha que há de ser um problema que você quer fazer? Não, eu acho que se ele não está em um problema. E esse é um comentário que o aprendiz foi a sua forma, que também não aumentou o nível A. e B. e é um problema que não se angef한 ou não faz parte do governo. Mas o pessoalmente é um problema muito difícil, mas é um problema clara. Número 1,2 anos de idade. Número 2,3 anos de idade, é o que é o riso para o riso de riso. Na verdade, se você for a vida, se você for a vida? Então, a vida de isso é automática. Essa é a vida, que é fácil, mas a realidade é que ela significa que uma pessoa às vezes é muito insana daí ela veio muito, o redder Eu bolo, porque há meses de atender pra viver A gente enorme Chorra, porque o povo tem novas A partir do caso se quer que seja Ou se você for mais ou se faz Ou se você que quer que seja E se for mais ou mais Mas essa é ae Não é Essa é ae E se você quer que seja E se for mais ou mais Ou se for mais E se fará Era uma metaphor que a pessoa puder. na sua meta, ou o significado, mas, não se vê isso e não se acha. Quando você consta, em bora, em cura, em cumpria, em cumpria, em cumpria. Em cumpria. Em cumpria é muito fácil porque ela não se chama e a aprendizagem antes, Mas o que você está fazendo é uma forma de verdade que você está fazendo o nosso trabalho. É isso. A gente tem que entender uma coisa, eu acho que o que você está fazendo é que o mundo estava fazendo aqui, o que você está fazendo, é que não está fazendo. 8 10 11 12 11 13 o que eles não fazem. Mas eles nãoam com muitas coisas. O que eles são acuados de mais ou menos. Isso é um bom. Sim, mas depois de vocês falarem que eles estão no século, eles vão cercar-o. Soa a lei é essa razão. A lei tem uma lima. É a lei, o que você quer dizer? Então, temos uma pergunta. Mas, nós temos o que dizer, o que você tinha que fazer, mas, nada disso, já não era o tempo, mas o tempo. Mas o que a gente teve o internet, o que a gente teve. Nós, o que a gente teve, com a gente teve um jeito, o que a gente teve um pouquinho, o que vocês teve. Mas, a gente teve a gente, o que a gente teve um ano, E a vida de uma pessoa simples, não é verdade. Mas como você ver se abra, o que a gente vai ver se vosso. Mas uma pessoa que anda não vai ver que serve no som. Mas o que você vê é que você quer, você quer, você quer, você quer, você quer e você? É isso aí. E quem você quer? Um dos, você quer ver? Você quer que você estejam e você quer que você faça o que você já fez. Porque não é o que faz o que faz o que faz o que faz o que faz. Que faz o que faz o que faz. Ou ou a gente faz o que faz o que faz o que faz. Até mais, um pouco mais de raça. Não é assim que não acontece. Mas quando a gente chega a uma criança a outra pessoa. Mas quando a pessoa faz a nossa criança, não é assim que vai. Sim, sim, sim. 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 Você já tentou fazer ele mesmo, ou não. Eles não têm nada. Então, os homens eles nos são prontos ou no vinho não, eles estão prontos ou não. Eles são prontos e evoluíram do pessoal. e o que há com certeza de que o nosso conhecimento é muito interessante, onde há também um ano que o nosso conhecimento, mas o nosso conhecimento é muito forte nesse mês. Agora, para o seu trabalho, você pode falar sobre isso. Para você, você pode dizer que você não vai fazer uma situação diferente. Porque você pode falar sobre isso. Você pode dizer que você quer falar sobre isso e que você pode fazer o seu trabalho. Então isso é uma ótimaótica que os sintomas e os sintomas querem ser recordado. A maneira de ira a ser uma coisa que Elimisalhina é um problema para o que eles não estão passando, eles vão ser mais mortos para não. Mas isso aqui é sempre umORD, isso é um riso de ser um bom ou seja. Então ele tem que entender e entender porque um dia do mundo está em este trabalho de direitos, Se me diz o que foi a vantar e o que foi a vantar, eu queria saber se alguém fosse uma coisa mais importante. Mas eu queria que tivesse uma pergunta, se você quer que a gente tenha um problema e ela me lembra o que era assim? E a gente entendeu muito bem. Sim, eu tenho aqui uma coisa mais boa, e eu vou falar sobre a Compris daquia. Eu vou falar sobre a vantar. Se eu não quiser, eu vou falar sobre esse trabalho. ela deertar a pessoa que deveriaady o ver bem a gente enquanto apenas essa pessoa que não há ela está construindo a pessoa que o з gj o d vocês não é só eles, eles falam sobre isso e falam, o que foi que ele fez isso. O sombra de chris é isso é um futeio que se stairuma. O sombra de chris é um futeio que ela não fez como uma vez toda, elas estão falando que é um futeio que ela não tinha o que acontece na sua mente o exercício que estão no trabalho do coração. Ele é possível viver dentro do comportamento do trabalho do corpo. Quando o corpocompara o corpo, do corpo e o corpo, do corpo e do corpo, do corpo, do corpo. Depois do corpo, o corpo, do corpo, e do corpo, do corpo. E aí ela é uma coisa que é só na verdade. Ela é uma coisa que ela se deu ao mesmo tempo. Ela é uma coisa que não tem que fazer. Mas ela é uma coisa que é difícil. Então, uma coisa que aconteceu com a minha irmã Urbana, que é a Bersama da Somalia, que é uma questão de falar. E eu acho que eu acho que a gente tem um... e os livros que a gente tem a fazer. e o seu Espírito no teu mundo aumenta essa vida ao nosso objetivo errando a sua família e a sua família é uma das famílias com o grupo o mundo, o grupo, o grupo o pessoas na minha filha e mesmo com a família na sua filha o que eles são o que os amigos Mas você vai dizer que o Somali é assim, você vai fazer uma relação ao baixo. Uma relação ao Somali é isso, como eu estou em uma relação ao Somali? pela sua visão. Somali tem um milha do que dia na África e ago. Somali tem um milha do que o Alex. O caso do grupo de This Isile, é uma resposta importante para o caso para que os씨m se fortalece. Os índices eram pressionados, no próximo tamense, quando os sintam, em São Paulo, as pessoas que estavam presos das de Marcos, as pessoas que estavam presos, as pessoas que o caso eram que quando eles Ficais, eles estavam presos negras. Eu não quero dizer, não quero dizer. Então você combina junto ao Somali. A Somali é uma forma de ordem de pouco. Um demônio de contas como um homem. Eu estou falando sobre a Somali para o seu nhà. A porque de um homem o nosso corpo. Como é isso? Mas o corpo é cobrado, a que é uma cidade. Essa é a razão. Todos eles viram sua própria. Não é assim que não seIO, não e não. Sim, sim, num computador está funcionando é tudo. Mas o que você não deve ter? Uma das cairos que você não deve ter. Mas não deve ter essa uma história. Porque o que você não deve ter, o que você não deve ter esse trabalho? Não é? Não é? Mas se a gente não se está publicando. Criança número de 2. Então. O maior que ela foi me dá para quem derrubou. Você existe no que quando estou a xerlIA para quem derrubou. Eles têm sido chegado para quem derrubou. Então, vocês sendo enfrentados a família, as pessoas que foram afetadas, e as pessoas que foram feitas. Então, elas chamam de de marmão. a수� фотограф-nos como eles chamaram conosco das para as alas a threat das alas da vida o movimento é né ela vive o movimento do powerful Eu te digo se nós não adoro o que temos. E dizer que no lugar de Deus nos exige avó, um nome de Deus. Você diz que você não exige agora, talvez mesmo tenha sido mostrante uma pessoa. 1. 1. 3. 3. 5. O que nós temos que ver com isso? Isso é importante. Algo que nós falamos, que o que nós falamos é muito mais. Mas é uma coisa mais importante. O que Deus fala que é esta oportunidade de reforçar a nossa comunidade. Essa é uma coisa mais importante. Por isso, eu não estou dizendo a minha perigulação, a minha perigulação, a minha perigulação, a minha perigulação, a mim... Eu não quero falar com ela, porque a minha perigula sou uma perigula pra Theinê e Myrtle é a matemática. E então, eu acredito nisso, é a matemática. E isso é a mensagem que nós assistimos com a minha perigulação. O que é, o pessoal, então? E nós temos que pensar que o Somalismo nasce é um problema para o uso de uma pessoa que não conseguiu ser uma pessoa que não conseguiu. E isso é um problema. Essa é uma coisa. Quando a gente tem um problema, como se a gente vai dar uma pessoa que não conseguiu, eles vão fazer um problema, eles vão ter uma ideia de que a gente já fez uma coisa. Então, a gente tem que se lembrar que a gente já faz, e o que você vai ter o seu valor, a gente já vai ter que fazer uma pessoa que não conseguiu. Que o nosso pai também se tornou uma dígenda por si quer. Porém, essa é a palavra. Então, você não quer dizer o que é, e isso diz que era uma hora que eu acho que você tem a ser semelhança. Isso é muito importante. Qualquer Nossa Senhora... Então, você não quer dizer que o nosso pai não quer dizer que você realiza Daviás ou Caimans. Senão você não sabe que é muito legal, não é tão diferente. Porque o homem estava num ponto de trabalho em sua família. Ou seja, o cara de uma vida é pequena. Sim, isso é um homem que respecta o conhecimento de pessoas. Isso é um homem ao necessário. Ele teve um outro homem que causou para levar a vida, que era o que ele era mais importante. Então o que ele quer dizer é que a cada pessoa é a governo de uma sociedade. O que você sabe é que você se rompe a forma, e você se ouvir a forma de蹊ar. E nós vamos afim. Mas o que você sentiu aqui é que você tem que fazer isso. Porque você acha que não se apertei. Você não vai sair com isso. Não tem lo que eu fiz com isso. Mas isso também é um problema. Mas o governo não é tão fácil. O governo não é tão fácil. Mas o governo não era tão fácil. Ele não era tão fácil. Mas o governo fossem assim. Existem-se um problema. A forma de terça o problema. E o problema é que o governo não era. Mas eles eram os outros. Eles eram os outros. Há nome disso em torna. Você não sabe qual done quem está na economia, mas você não sabe qual o problema. Não sabe qual o problema era na minha vida. Não sabe qual eu à guerra, mas vai para o Brasil. Não. Isso é o que ele faz. O que ele faz é que ele tem o carro. o que eles viam aqui... a gente tem que falar ncia lá. A gente não diz que eu sou a gente e talvez mas não tivinha tem que... Cinco etenois são os minuentes e a gente tem o tempo o tempo é a gente ou o tempo é ou o tempo... Ou o tempo é sempre ou o tempo é ele já foi um problema que ele começou sendo grande dentro da viajada que ele não era legal. Isso é o problema dele. Essesam e falam a vida do que ele não parece tendência. Mas não era o problema. Mas todos nós sabemos que isso era se embora do que ele chegou ao fim do que ele Mas devemos ter fome. Não lembro de que isso era uma vez mais intenção. Outra parte do mundo. Mas o problema, sabe que do que ele manda a vida de africana da vida são do que seu trabalho no endereia ter. Pessoas, eu tenho que ter fome que tem. Mas temos uma coisa clareira das quais quais eles são as pessoas que acharam. Então, o que é 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 o que é? Uma coisa que tem que ser organizado para o que ele faz isso. Segunda vez em uma política, o que dizem que o governo é do que ele faz um movimento na África, que o governo da Suádu, da Turquia, da China, e o governo dos Estados Unidos está sendo desenvolvido a Suádu. O governo do governo do governo do governo do governo do governo do governo. Por isso que começa? O qual fala é o que você tem que fazer por se fazer? O que você tem que fazer? A gente tem que fazer isso. Você tem que fazer. Você tem que fazer por exemplo que você está fazendo isso e faz o que você está fazendo. Sim. Podemos estar no ser cedo ou não, mas nem ele se asquecer de mais. Podemos sentir muito mais. Claro que isso pode ser proporcido. Podemos ser cedo a ser o amor. Sim. Podemos estar no ser cedo ou não. Podemos estar no ser cedo ou não. Podemos estar no ser cedo. Podemos estar na vida em sua cultura. Seu coração está um descanso. E se dizem que o sol foi muito agitante. E então, o salão do mundo. Quer dizer, se não é que não se conhece o nada é que não se conhece. Quer dizer que o mundo é uma atuação é uma atuação. Quer dizer que o mundo tem um ansioso. Quer dizer, o mundo tem que trabalhar e havia um ansioso. Quer dizer, o mundo, o mundo, o mundo, ele está feita, eu lembro. Ando, o mundo é normal, o mundo nos, o mundo agora é? O que é um bolinho? Mas este é um dos que eu estou falando de mim. Mas esta é uma velha parecida. E o que é um dia? Você não tá jogando? Você não vai me fazer somente o outro? Você vai me fazer um dia? Isso é um dia. Você vai me fazer um dia com dor? Para não poder continuar na para ação, não é? Eu posso tomar nada assim, mas eu estou fazendo os céus. Eu posso fazer a sua cor, como eu costumo. É uma coisa é uma coisa que fica aqui. Mas é muito difícil. É a história que eu caí. Você sabe que eu acho que... Eu sou a terra o que eu estou a falar. Eu quero saber. E não acredita que ela não acredita, que ela não acredita, não se sente, que ela não acredita, que ela não acredita. E não se sente, mas se presta, mas não acredita. E se você não acredita, é algo que você não acredita. É uma coisa importante. É isso aí. Então, a pergunta dos Latins, é, é isso, Força que você tenha falado sobre isso, que é um grande problema de Somaliê. É, ele tem um problema de uma pessoa que não tem um problema de que tem um problema. Mas a gente não tem como se colocar em um país. Mas há alguns anos, que eles têm um país com o qual é a região? E o que eles têm um país que estão em um país com um país que são os Estados Unidos? Então, a gente tem um país que eles têm um país que não tem um país. E você acha que é a região? Então, eu vou dizer... O que é isso? É a al-Suaíte, o que é um país que ele tem um país com os Estados Unidos. O que é a salarial? Mas não é necessário ser legal. Mas não é necessário ser legal. Mas não é necessário ser legal, mas a grua são silicona. Nosso LEGENDÀ é bom. A grande parte dosれados, atrasado com o grupo, é melhor que seja possível. Isso é o leitão. Não são علas a grande maioria dos carros. O que vocês acharem se apresenta? É só isso que você vai fazer do que você não faz. Mas o fim é do que vocêувere que ele não faz ideia de ele que ele está decidindo ele não faz ideia de ele ele não faz ideia de ele mas ele não faz ideia ele não faz ideia do que ele vê ele não faz dizer crio que ele não faz ideia não faz ideia que ele não faz mais É isso… Seu fio… São os homens? As mentiras, são os homens… Você não sabe se dizem ao trabalho? Comment é? Mas o conhecimento do Somali… É isso… Até a nossa vida, tem que dar a vida! As mentiras do nosso corpo, não é, você tá! Não. É isso! Você tá! Se... É isso! Não é isso! que o que o que é que é? Isso é isso. Mas isso é uma coisa que nos conhecemos. Isso é uma coisa que existe. Mas, o que é que é isso? Não é isso. Mas, isso é uma coisa que eu falo. 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 Então, nós começamos à Swamalia e falando sobre isso que é o que estamos fazendo com uma pergunta Número, nós estamos fazendo isso aí que nós estamos fazendo isso Se vocês понизir, as pessoas, teando assim Nós estamos fazendo isso aí Nós estamos fazendo isso aí Eu acho que não é? Então, nós temos aqui no crescimento Nos que parecem de estar à Swamalia O que nós fizemos isso Então, nós temos o nosso coração Eu digo que é um problema que você pode ter deus a dizer que você pode ter deus a dizer que vocês não podem ter deus a dizer que não há nenhum. Por isso, o que você pode ter deus a dizer? Isso é verdade, mas o que você pode ter deus a dizer? O conhecimento de comunicações os irmãos e os irmãos, que a gente conhece. Mas isso significa que não conseguem fazer isso. O que você fez isso. Ou talvez isso seja me ajudá-lo. E se eu fizer alguma coisa nessa. Mas demas são uma coisa que eu estou falando. E se eles fizeram um ano que eu disse que não chega dele. E isso ninguém quer fazer isso que eu estou falando. Mas isso é o que você está dizendo. Mas isso é que eu falo. and ação não é melhor para ele para ele. Ele tem que ver esse problema com ele. Parece que o mundo fica falando em dia 30 anos. De novo, o mundo é um alimento para ele. Ele gosta de desigualdade. Esse é o alimento de pessoas. Do mundo sempre. Não é um alimento, sabe? Como você virou? Como você virou? Como você virou? Você vai virou mais ou mais ou mais. Então eu falei assim, mas eu falo comigo. Eu falo isso aqui. Eu falo isso aqui. Mas eu falo isso aqui. Eu falo isso aqui no arreste. Você pode ver o que eu falo de hoje antes da noite. Você vai com vocês um braço para ver hoje então. Mas é apenas um minuto quanto esse tempo. Os meus filhos têm sido criticados em mim. Os filhos têm sido criticados e os indãos que eles têm sido criticados. Os filhos têm sido criticados e acharam que eles não novos. Os filhos têm sido curiosos. Após o Senhor, a maior collaboration da pagamento, a maioridade a vidas, a maioridade... A maioridade que até a vida do mundo de Deus. A maioridade do mundo que Jesus entrou para a vida, para porque Jesus entrou conosco, e não nos locaria de Deus, mas os motivos, que a gente tenha gostado do que eles desejam a vida a vida. Mas todos os motivos... O mundo foi esperado. no mundo, mas na cidade dele, depois as pessoas, a minha irmã, Quando eles lhes viram, eu tutti. Mão muito simples. Mesmo que eles não conseguem. Mão muito simples. Isso é um conceito que sim um homem que ele não faça. Veja assim. Ou mais uma fuma. Por quê? Porque eles são fulgados. Eles não falarem. Eles não falam. Eles falam. Eles falam assim. Mas que não falam assim, porque eles falam assim. Eles falam assim. Eles falam assim. Eles falam assim, como uma coisa que eles falam assim. Isso é o que eles falam assim. Você pode fazer uma questão mais difícil. Você pode fazer isso dentro do seu pensamento? Isso é verdade. Mas naquilo que nós estamos falando da unidade e como as pessoas do que existem. Porque nós estamos fazendo isso com a comunidade. Eu sou o que estamos fazendo isso. Agora, quando eu fiz um buraco, o que fazemos? Como o que fazemos? É bem difícil. Você pode fazer isso. É isso. Eu não sei de que você está fazendo isso. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Para fazer isso. Para o Senhor, o Senhor, é um salão. Nós nos vamos dizer, O Senhor, é um salão da nossa mensagem Bíblica. O Senhor, é um salão. E então, o Senhor e Ele, O Senhor, é um salão da nossa feita. O Senhor é um salão. É um salão de futebol de segurança e uma salão de segurança. Só que o Senhor é um salão. O Senhor, é um salão. Enquanto mais, o Senhor disse a nossa senção, Meu Deus é obrigado a você para transformar a vida dele, pronto. E você pode ser um futuro. A gente pode ser um futuro durante o nosso futuro. Você pode ser um futuro ao nosso futuro. Mas não podemos ser um futuro para você. Você poderá falar sobre isso. Isso eu digo a ALLAH. Agora eu quero falar sobre isso. Eu tenho a Brooklyn, eu estou falando que é o homem que eu estou falando que é o homem que eu estou. Hoje em dia e eu tenho a minha filha. Hoje em dia tem que falar isso e eu tenho que ter muitas pessoas. Hoje em dia e eu tenho teufa de mim, eu tenho que falar isso e eu tenho que falar com essa coisa. Eu tenho que falar com esse homem, Mas ele falou que ele estava realizando no meio, ele falou que ele estava fazendo esse homem. E a gente vai ganhar isso mesmo. Por algo assim assiste as o pessoas. E partir daí que não sozinha, quando você começa ao P rental de stato, o povo deseja dizer isso, seus filhos desejam a isso,am ativismo. Ita essa o melhor. Se você tiver no final, se você tiver no final ou seja ele. Você tem que ver você tem que ver no grupo, o que é. O que é? Isso é que eu direi ao mercado ser bom. O que é? Você quer dizer que eu não sei. Ou seja, não tem ninguém que ou seja. Você fica o qual. Porque eu estou adidindo. Então, você está imando. A bola é que você vê isso. Mas é uma coisa mais importante. É que você viu o meu conhecimento. A bola é de 11 anos e 10 anos, você entendeu as suas próprias controladas. Você quis ver com o Espíritas. Mas ele ensinou-se em viver com os homens da Somalia. Enquanto ele lhe disse, o cara, que você pode se aproximar de um salão, mas ele pode conseguir sua irmã, que ele não atende, ele não tem que passar e ser até um salão de São Salão. Isso porque ela virou o быть, e ela vai ter uma representativa de um salão, mas ele vai ter uma espécie de autorização. Emores de sobrevivência dos assustos e outros conhecemos A CIDADE NO CARDOAR A CIDADE NO CARDOAR A LINDA TIED NO CARDOAR A CIDADE NO CARDOAR A CIDADE NO CARDOAR COMFORD NUTEGO A CIDADE NO CARDOAR A CIDADE NO CARDOAR A CIDADE NO CARDOAR A CIDADE NO CARDOAR É uma pessoa que esteja a comunicação Não é legal, mas não é legal mas é legal. Naquela época, as escolas do caso, dizemos que existentes no conhecimento. Eles não têm um limite. Nós temos uma comissão, de todos nós que estamos fazendo. Eles gostam que é o escolas, que é o escolas, eu não tenho entendido que você conheça o escolas. Mas você também é um tempo de uma situação uma meia mudar de comunicação ou escolas. A minha vida é a minha vida, onde você deveria criei um teatro. E quando o presente, a minha vida é uma alma, você deveria criei um teatro, quando você deveria criei e uma coragem, o que você deve fazer. Mas o mundo é que você precisa de um bom professor de Urdia, o que você precisa de um bom professor de Urdia? Eu sei que você precisa de um mestre estudante, mas o que você pode fazer de um bom professor de Urdia. Então, a seguinte tem o professor de Urdia, o que ela faz o o que fala em Urdia é. Tem que ter respeito de um bom professor. Lembre pele com de raça, sowie os barralizos e babe tem ação. Veja que trabalha tudo bem. lands antes temos sobre profnegoidade de alヒhmm. Sabe que ocâmbra no meio e voce toda a uma olhada e uma olhada teria sido no meio errado não quickly. Mas a gente está usando uma conexão no máximo bom seu caminho direto para as outras coisas Queremos falar na verdade Mas quando a gente já conhece o setorismo alguém está em contato? Ou seja, é uma coisa mais real Na verdade, uma coisa que a gente faz uma coisa que a gente faz A gente faz a entidade A gente faz a sensação do que a gente faz A gente faz também A gente faz a chamar de sonho Isso sempre faz a pessoa A gente faz, a gente faz nos comentários eram certos... ...numhen omão... todos os conhecidos... ...numhen não esquecendo... ...numhen os BURNS... ...vindos-vindos... ...menos não esquecem... Então quando você quer dizer... ...vamos 100% de printers... ...e o FIFO que o göras foibe. A primeira vez... ...vamos me enviar asocadas... ...como a experiência de uso... E, eventualmente, o nosso país está em contato a nossa vida, o nosso país está em contato, mesmo que a gente tenha sido acabados de ter uma grande análise, mas, como a gente, a gente tem que nos fazer isso. Então, você pode fazer isso? Nosso nome é obrigado. Nós temos sido, o que é que foi a dizer que foi a pessoa que fez, ou que foi a pessoa que fez, Número 6 Então, você não funciona a nossa vida, a próxima é que você usa, o tempo está nessa, o tempo está em que você usa. A segunda é que você está a Slowking com a gente em que se torna esse tipo de trabalho. Muito bom. Isso é legal. Então, o tempo está na hora. Você tá em que você está em que você está a fazer uma hora e o tempo a você está a fazer uma hora. Você está a situação em que você está a fazer uma hora. Você está a fazer uma hora e eu estou a fazer uma hora e eu estou a fazer uma hora. Há ele é entender, sem não nos podem limitar para se tornarmos a Eu falo sobre todos os anos, mas porque é uma paz que nós falamos, eu falo do céu, não é não é? Nós não temos como isso, que é que nós falamos, nós não temos sådan que isso é extremamente ouvido, vamos ver isto. . 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 o 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